boa tarde pessoal do youtube amigos inscritos e você também que não é inscrito mas que por um acaso caiu nesse canal aqui aqui quem vos fala é Ednilson do canal plantar faz bem tô fazendo um vídeozinho rápido aqui pessoal para mostrar o meu pé de cróton é uma planta bem rústica de fácil cultivo bem resistente a doenças e essa planta aqui tá aqui pessoal tem mais ou menos aí um ano e dois meses que eu comprei ela ela era toda verde aí com o tempo ela foi pegando o sol vai ficando meio amarelada laranjada amarela se ela pessoal ficar só muito na sombra ela fica verde quanto mais ela pegar sol mais amarela e laranjada ela fica tá e ela pegou bastante sol essa época agora que o tempo tá mudando e ela tá pegando sol só até o meio dia mais ou menos tá bom irmão beleza aí pessoal aqui na roça vamos por causa disso todo mundo conhece todo mundo todo mundo se cumprimenta até quem não conhece a gente cumprimenta assim também porque por questão de educação e um ajuda o outro sabe sempre que precisa mas voltando ao vídeo aqui pessoal o cróton existe dezenas e dezenas de variedade de cróton eu tenho lá em casa que tá no vaso inclusive tem um vaso pequeno é acredito que é um vaso de dez dois litros no máximo ele já tá com mais de dois metros de altura mas o lado da minha casa eu vou fazer um vídeo para vocês daqui um dia ele não tem tantas folhas no tronco fica mais na ponta que tem folhagem certo agora essa época tá batendo menos sol aqui então provavelmente daqui uns dias corre o risco dele começar a ficar um pouco mais verde mas ele é bonito assim só laranjado é verde ó tem folhas de tudo quanto é cor aqui planta bonita para você ter no jardim para você ter um vaso na sua casa numa sacada de apartamento certo até dentro de uma sala de apartamento onde bate sol algumas horas por dia você coloca ele próximo do local que bate sol que é uma planta bem rústica sabe e ela cresce bem mas se você pode dar você controla ela uma planta muito bonita esse é o cróton e não é uma planta cara entendeu pessoal apesar que quando ele tá colorido assim desse tamanho assim já se torna uma planta mais cara mas normalmente a gente compra ele tá bem menorzinho sabe um terço desse tamanho e ele se deu muito bem nesse lugar aqui se desenvolvendo bem é bem decorativo a jóia então nós vamos ficando por aqui com esse vídeo pessoal quem gostou do vídeo aí ó terminar o vídeo com essas imagens lindas aqui da natureza isso aqui é a manifestação do poder de deus né a natureza eu não não canso de me impressionar com com a natureza como de uma terra amarela de uma terra nasce uma coisa tão maravilhosa assim né quem gostou do vídeo pessoal deixa um like aí para fortalecer às vezes a gente pede um like o pessoal se esquece é o bom é quando for ver o vídeo até antes de ver dá o like se não gostar dá um dislike eu tiro like mas no início do vídeo já dá o like de uma vez tá jóia pessoal quem puder aí compartilha no facebook é porque eu quero fazer muitos vídeos maravilhosos aqui na roça em outros lugares mostrando a natureza aí para vocês é eu preciso que esse canal cresça tá jóia e que todos com deus é muito obrigado por assistir o vídeo tchau